Na minha concepção, no meu modo de enxergar futebol, eu acho que o Asa não tem esse camisa 10. O Asa tem o Feijão, que faz esse papel, mas o que é que eu me refiro ao camisa 10? E o Zé, com mais propriedade, pode até falar sobre isso, pela vasta experiência do futebol. O que é que eu me refiro a essa camisa 10? Eu gosto daquele 10, que ele é o articulador, o cara que cria a situação. O que o Daniel Costa fazia no CSA. O que o Daniel Costa fazia no CSA, o que o Longuini faz no CRB, o que o Raul, à época, fazia no Asa. O problema é achar no mercado, Kardel. Eu sei, mas assim, o que eu estou dizendo, eu concordo com você, é muito difícil, é muito escasso você encontrar um 10 com essa qualidade. E evidentemente que se você encontra, o salário vai dar para cima, aumenta a força salarial, né? Talvez até dobre o valor aí. Mas o que eu estou dizendo é porque a característica do feijão não é de distribuir, ele conduz a bola. E acho que na hora que ele conduz essa bola, você atrasa o lance, você perde a transição com velocidade. Então acho que o Asa não tem esse, o cabeça pensante. Tem um feijão que joga fazendo esse papel, flutuando ali, mas não é um articulador. Mas o Asa carece desse jogador.